Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho, onde eu estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui no canal Contabilidade TV. Vale a pena e é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. Já teve mais de 10 mil curtidas, pessoal bacana, estudantes, professores, contadores e tem até auditor lá na página do Facebook. Vale a pena conferir aí, material bacana, desde coisas engraçadas a material didático aí para você poder estudar e aprimorar o seu conhecimento aí na contabilidade. Hoje vamos resolver a questão número 20, o assunto é contabilidade e custos. Caiu no segundo exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. Vamos resolver ela aí juntos. 20. Uma sociedade empresária apresentou no mês de agosto de 2015 os saldos abaixo. Aí aqui do lado esquerdo a gente tem as contas, por exemplo, o estoque de matéria-prima com seu saldo inicial de R$18.000 e o seu saldo final de R$13.500. Estoque de produtos em elaboração com saldo inicial de R$9.000 e saldo final de R$11.250. Estoque de produtos acabados, saldo inicial de R$6.750 e o saldo final de R$33.750. Informações adicionais. Os custos de mão de obra direta foram de R$22.500. Os custos indiretos de fabricação foram de R$27.000. Não foram feitas compras de matérias-primas no período. Não houve registros de perda por redução ao valor realizado líquido ou de outras perdas em estoque. O custo dos produtos vendidos no período foi de? A letra A diz que foi esse custo do período aí de R$20.250. Na letra B fala que é R$24.750. A letra C fala que R$49.500. E a letra D fala que é R$58.500. Eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo, tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta e vou dar uma dica aí para vocês. Pausar a obra. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Está fácil? Comprometido? Eu ia dar aqui uma dica para vocês poderem resolver esse tipo de exercício. Que são as fórmulas. Grave essas fórmulas aí. Anota no seu caderno, tire um print screen, enfim. Grave elas aí. Primeira fórmula que eu vou dar para vocês é do custo da matéria-prima. Esse CMP significa custo da matéria-prima, que é igual ao estoque inicial de matéria-prima. Repare que eu brevei aqui para você. E de estoque, I de inicial, M de matéria e P de prima. Estoque inicial de matéria-prima mais compras menos o estoque final de matéria-prima. Então a primeira fórmula que você tem que anotar é essa aqui. O custo da matéria-prima vai ser igual ao estoque inicial da matéria-prima mais as compras e menos o estoque final de matéria-prima. Grava aí, anota no seu caderno. A segunda fórmula que a gente vai usar é a de custo da produção do período, que é igual à matéria-prima mais a mão de obra direta e mais o custo indireto de fabricação. Então anota essa segunda fórmula aí. Depois a gente vai ter a fórmula do CPA, que é o custo dos produtos acabados, que é igual ao estoque inicial de produtos em elaboração, mais custos de produção do período, que é o CPP, que a gente vai descobrir com essa fórmula aqui de cima, mais o CPP e menos o estoque final de produtos em elaboração. E a última fórmula de todos é o CPV, que é do custo dos produtos vendidos, que é igual ao estoque inicial de produtos acabados, mais o custo de produção acabada, o CPA, e menos o estoque final de produtos acabados. Então vai ser o seguinte, você vai ter o exercício aqui, como você já reparou, todas essas informações. Você tem aqui a informação do estoque de matéria-prima, você vai ter que descobrir o custo da matéria-prima. Para você descobrir o custo da matéria-prima, você vai usar essa primeira fórmula aqui, a do custo da matéria-prima. Igual ao estoque inicial de matéria-prima, mais compras menos o estoque final de matéria-prima. Uma vez descoberto esse custo da matéria-prima, você vai para a fórmula do CPP, que é o custo de produção do período. Então você vai no exercício aqui, e vai pegar o custo da matéria-prima, que você descobriu com a primeira fórmula, e mais a mão de obra direta, que o exercício vai dar essa informação para você, e mais o custo indireto de fabricação. E depois, quando você descobrir o CPP, você vai para a fórmula do CPA, de custo dos produtos acabados. Que aí você vai pegar essas informações do exercício, mais esse CPP da fórmula, e outra informação do exercício aqui. E daí por diante, você vai fazer assim. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, tentar responder, e tentar usar essas fórmulas. Se você ainda assim não conseguir responder, eu vou voltar aqui, e a gente vai resolver ela aí passo a passo. E você vai ver que é bem fácil resolver esse tipo de questão. Na verdade, é decoreba de fórmula. Se você decorar as fórmulas, nunca mais você vai errar. Vamos à obra. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo, o enunciado, e do lado direito, a resolução. E já está com as fórmulas aqui, aquela mesma fórmula que a gente viu no slide anterior. A primeira fórmula que a gente tem que usar é do custo da matéria-prima, que falava que era o estoque inicial de matéria-prima, mais compras, menos o estoque final de matéria-prima. Como que vai ficar então? O exercício nos fala que o estoque inicial de matéria-prima é 18 mil reais, mais as compras. Só que nesse exercício ele fala que não foram feitas as compras de matéria-prima no período. Então vai ser zero, a gente nem vai colocar. E a fórmula diz que depois vem, para você retirar ali, subtrair, o estoque final de matéria-prima. O exercício nos fala que é 13 mil e 500 reais. Então, 18 mil do estoque inicial de matéria-prima, mais zero de compra que não teve, e menos 13 mil e 500 do estoque final de matéria-prima, a gente vai chegar no resultado aí de 4 mil e 500 reais. Beleza, você analisa essa informação aqui, muito importante. A gente vai usar na próxima fórmula, que é a do CPP, custo de produção do período, que é igual a matéria-prima, mais a mão de obra direta, mais o CIF, que é o custo indireto de fabricação. A matéria-prima, a gente descobriu que o custo dela é de 4 mil e 500 reais. A gente descobriu na primeira fórmula aqui de cima, então a gente copia aqui embaixo. Mais a mão de obra direta. Quanto que é de mão de obra direta? O exercício nos fala que de mão de obra direta foram 22 mil e 500 reais. Então a gente copia essa informação aqui na fórmula. E mais o custo indireto de fabricação. O custo indireto de fabricação, o nosso CIF, é de 27 mil reais, segundo o exercício. Então a gente copia essa informação. Então, custo de matéria-prima, 4 mil e 500 reais, mais 22 mil e 500 da mão de obra direta, e mais 27 mil do custo indireto de fabricação, vai dar o nosso CPP, custo de produção do período, que é no valor de 54 mil reais. Então você anota essa informação aí, porque a gente vai usar na fórmula de baixo, que é a do CPA, custo de produção acabada. O custo de produção acabada é estoque inicial de produtos em elaboração, mais o custo de produção do período, que a gente descobriu nessa fórmula de cima, e menos estoque final de produtos em elaboração. Como que fica então? Estoque inicial de produtos em elaboração, o exercício nos fala que é 9 mil. Está aqui, estoque de produção de elaboração inicial, coluna 9 mil. Então 9 mil, mais o CPP. O CPP, a gente descobriu na fórmula anterior, que deu 54 mil reais. Então a gente copia da fórmula de cima e passa para essa fórmula aqui de baixo. E menos o estoque final de produtos em elaboração, no valor de 11 mil e 250 reais. O exercício nos fala que o estoque final de produtos em elaboração é de 11 mil e 250 reais. Então você copia. Daí então, 9 mil, mais 54 mil, menos 11 mil e 250, vai dar o valor de 51 mil e 750 reais. E essa informação aqui a gente vai usar na última fórmula, que é a do CPV. Custo de produções aí, custos de produtos vendidos, perdão. Custo de produtos vendidos, a gente vai usar aqui no CPV. E qual que é a fórmula do CPV? É o estoque inicial de produtos acabado, que o exercício nos fala que é 6 mil e 750 reais, mais o CPA, que a gente descobriu aqui na fórmula anterior, que deu 51 mil e 750 reais, e menos o estoque final de produtos acabados, que deu ali 33 mil e 750 reais. Daí então se faz essa operação básica, vai dar aqui 24 mil e 750 reais. Então o custo de produtos vendidos é 24 mil e 750 reais. Portanto, aí o gabarito letra B, de bola. Questão bem complicada, difícil, tem que decorar as fórmulas. Essas fórmulas aqui é só decorema mesmo. Se você decorar a fórmula, essas fórmulas vêm sempre nessa ordem aqui. Sempre nessa ordem. Daí então, se você decorar elas, você consegue encaixar as informações de exercício e no final descobrir o custo dos produtos vendidos. Questão difícil mesmo, o custo é assim. Eu vou deixar aqui para vocês um outro tipo de resolução. Você pode pausar o vídeo e ver o que foi feito aí na sua casa. Que nada mais é a mesma coisa que eu fiz aqui na fórmula. Esse aqui é um jeito de fazer e aqui é um outro jeito de fazer. Só que já está com as fórmulas embutidas aqui dentro. Você vê que o custo da matéria-prima foi a soma do estoque inicial de 18 mil, menos o estoque final de 13 mil e 500, enfim. É a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz desse outro jeito aqui. Eu particularmente prefiro fazer assim com fórmula mesmo. Fica mais fácil. Mas tem essa outra resolução que para você poder entender o que foi feito. É a mesma coisa, vale a pena conferir também. Você vê que o custo de produção do período aqui, por exemplo, deu 54 mil reais. Por quê? Por que deu 54 mil reais? Você vê aqui que foi, segundo a fórmula, o custo da matéria-prima mais o mod mais o CIF. Que a gente somou e aí deu a mesma coisa aqui também. Que foi matéria-prima, custo, mais o mod de obra, mais os custos de área de fabricação. Está vendo que está aqui a mesma coisa, não é escrito? Está aqui a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Belezinha? Eu deixo as duas resoluções para você resolver aí e ter uma opção na sua casa. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Agora, pessoal, eu vou sair aí para a minha corrida. Eu já tinha prometido no exercício anterior que eu ia sair direto. Mas acabei que, por pedidos aí do pessoal, acabei fazendo mais uma questão, que é a questão 20. Então agora só volta amanhã, viu gente? Vou fazer a corrida aí, oxigenar o cérebro, treinar o corpo também. Porque assim, você tem que treinar o cérebro com exercícios de exame de ciência, de concurso público, lendo livro, teorias. Mas chega uma hora que você cansa. Então é bom você sair para caminhar, correr, andar de bicicleta, enfim. É bacana mesmo, vale a pena estar conciliando os dois, porque eu acho que você consegue até melhorar o seu desempenho aí nos estudos. Belezinha? Valeu, Deus abençoe a sua vida. E é isso, até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti